Aqui é a Avenida Coronel Pinho, cidade de Cachoeira Grande. É um grande sonho se tornando realidade. Rua pavimentada, um bloquete, dando muito mais qualidade de vida a esses moradores desta região. Uma rua vai ser completamente bloquetada, pavimentada e ainda receberá uma academia, conforme fala o prefeito César Pires. A gente se sente muito feliz de poder estar aqui, nesse momento, dando essa entrevista e vendo que está quase toda concluída. A parte do canteiro já está toda concluída, graças a Deus. Mas eu não posso, de forma alguma, entregar essa avenida com esta rua do jeito que está aqui há mais de 28 anos que existe prefeito na Cachoeira Grande. Nunca cuidaram nem dos canteiros, nem muito menos da rua. E o prefeito de Santa Castro prometeu e vai fazer a obra completa. Iremos muito em breve, na hora que estiver pronto aqui esse lado da rua, vamos fazer aqui a belíssima entrega oficialmente para a população, tanto desta rua como de toda a Cachoeira Grande. Como a amigadora falou ainda há pouco, existia aqui uma cabeça de jacaré enterrada e o prefeito de Santa Castro desenterrou a cabeça de jacaré e vai jogar ela no rio para ela descer para o mar. Nunca mais terá nada enterrado aqui, a não ser alegria, satisfação, lazer. Iremos também colocar aqui neste canteiro uma academia ao ar livre para as pessoas fazerem sua ginástica, os idosos, as crianças. Vai ficar um local acanxegante para praticar esporte e termos mais saúde. Rapaz, para mim foi uma grande satisfação que fizeram para os moradores desse bairro, porque dentro de 28 anos que passou, agora esse rapaz veio e se elegeu. 28. E aí o rapaz veio, se elegeu e agora está fazendo para a gente e aí é uma benção demais. Nem esperava mais que acontecesse isso. Não, isso aí era uma coisa que estava sem esperança. Isso aí era uma coisa que a gente não tinha nem como esperar. E agora aconteceu. E agora o rapaz entrou e está fazendo para a gente aí uma satisfação tão grande. Era cabeça de jacaré e cabeça de porco, de bojo. Isso aí teve que desenterrar, né? A gente dele, quando entrou... Levou tudo. Levou e teve uma que ainda quebrou ainda. Ou seja, é um compromisso que está sendo realizado. É, para a gente é uma coisa que ele fez muito bom. Está aí, portanto, as falas de quem realmente já passou por grandes perrengues nesta rua, que agora é avenida, iluminação, academia e pavimentação. Qualidade de vida. Com imagens de Vinícius Lima e Carlos Afonso, para você na TV Difusora.